Aquiles vai à procura de Heitor para vingar a morte de seu amado primo, Patrón. Chegando sozinho às portas de Troia, ele, tomado por uma fuga incalculável, grita para que o rei ao combate. Heitor! 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 Heitor se despede de seus amados, pois não é possível prever o que aconteceria naquele combate. E passados muitos minutos, finalmente, abrem seus portões de Troia e Heitor, também sozinho, vai encarar o seu maior desafio. Heitor! O maior dos heróis troianos irá lutar contra o maior dos heróis anelos. Eu vi esse momento em meus sonhos. Farei um pacto com você, com os deuses como testemunhas. O vencedor me medirá que o derrotado tinha ido aos funderários apropriados. Não há pacto entre leões e homens. Agora que sabe por quem está lutando. Achei que estivesse lutando com você ontem. E gostaria que isso fosse verdade. Mas deu, rapaz, a honra que ele merecia. Deu a ele a honra da sua espada. Vai perder seus olhos, as orelhas e língua. Vai pagar pelo mundo dos mortos cegos. Surdo e imundo para que os mortos saibam. Esse é Heitor. O tomo que pensava ter matado aqui. O tomo que pensava ter matado aqui. Obrigado. 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 Na noite daquele mesmo dia, Aquiles estava em sua tenda refletindo a morte de seu primo, Pátrio. Enquanto Briseis ainda chorava a morte de seu primo, Heitor. Perdeu seu primo e agora matou o meu. Quando isso vai acabar? Não acaba nunca. Quem é você? Acabo de fazer o que nenhum homem neste mundo fez. Até hoje. Vejei as mãos do homem que matou o meu filho. Rei primo. Um chegou aqui. Conheço meu país melhor que os gregos, eu creio. É um homem de coragem. Eu poderia até colocar você em um piscar de olhos. Acha mesmo que a morte me assuste agora? Vi um filho mais velho morrer. Vi você assado no poder de tocar. Devolva-o a mim. Ele merece a honra de um funeral apropriado. Você sabe. Devolva-o a mim. Ele matou meu primo. Achou que era você. Quantos primos você já matou? Quantos filhos, pais, irmãos e maridos? Quantos sufravam aqueles? Eu conheci seu pai. Ele morreu antes da hora. Mas queria a sorte de não viver o bastante para ver o filho morrer. Você viveu tudo o que eu tinha. Meu filho mais velho. Entende do meu todo. Defensor do meu bem. Não posso olhar o que aconteceu. É a vontade dos deuses. Mas tenha essa pequena misericórdia. Eu amei o meu menino no momento em que ele abri os olhos. Até o momento em que você se deixou. Deixe-me levar o corpo dele. Deixe-me fazer as orações. Deixe-me colocar duas moedas nos olhos para andar aqui. Se eu deixar que saia daqui. Se eu permitiu que o leve. Nada iria mudar. Ele será meu inimigo pela maneira. Ainda é meu inimigo, moço. Mas mesmo os inimigos podem se respeitar. Admiro sua coragem. Espere um pouco e me encontre lá fora. do que eu deixei o que ela esta. Descubra. O que eu deixe aqui? O que você sentiu? O que você sentiu? O que eu deixei? O que eu deixei? Aplausos Em meu país os funerais duram doze dias Em meu país também Então o bispo terá essa honra Nem o grego atacará a Troia por doze dias Eu disse isso Achando esqueciado a morte Está livre Se não é você Não era o que eu queria Vão Ninguém vai impedir Nem a minha palavra Venha logo dizer isso Vá É um inimigo melhor do que o nosso Aplausos 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 e da guerra. Havia abençoado Luiz, o seu bem mais amado, com a solução para afindar aquele dramático mulher e filho de Deus. Mas, qual seria ela? Amado, com a solução Os troianos festejavam a vitória em sua cidade, com o símbolo da rendição e derrota dos gregos, o chamado Cavalo de Troia. Cavalo de Troia. Cavalo do Naquele mesmo dia, quando o nado gata, os troianos, crentes de surdo e troia sobre os gregos, dormiam em seus bares, imaginando ter dado fim àquele longo e sofrido conflito contra o inimigo. Eles não desconfiavam, mas o perigo estava mais próximo do que nunca, pois naquele dia os troianos, deles próprios, haviam selado o seu fatal destino e desfecho daquela lendária guerra. A CIDADE NO BRASIL Helena, onde está o rei? Achei que estivesse com você. Vamos, vamos, nós temos que encontrá-los. Helena, princesa, Helena, princesa, é lá! Helena, princesa, eu sou o rei dos reis. Por favor, poupe as crianças e os inocentes. Não existem inocentes. Por que tudo beleza? É tarde, Bátio. Eu faço o exame do nosso, meu senhor Amorim. Você será minha escrava. Uma troiana estranha. Uma troiana estranha. Uma troiana estranha. Minhaので450. E a noite então, vai. Vem comigo! Não, Pares, por favor, não! Não, Pares, por favor, não! Tudo bem, tudo bem. Você viveu a paz em uma vida de guerra. Vamos, princesa! Vá, o trote está caindo! Vá, recomece! Temos que ir com essa saída. Vá! 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 Obrigado.